Um, dois, três, e... Vem desnudar o que vai lá dentro de mim Até me virar do avesso Pode ser que não seja assim, bem melhor Pois sabemos do fim desde o começo Vem me contar o que vai lá dentro de ti Guardado no fundo do peito E velejar no punhado azul desse mar Sem fotografar levados no vento Imaginar o que seria de nós Pintando futuros na minha cabeça Aquarelar um momento a sós contigo Criando memórias antes que aconteça E te ter por perto E te ter por completo E ter você bem perto de mim Vem desnudar o que vai lá dentro de mim Até me virar do avesso Pode ser que não seja assim, bem melhor Pois sabemos do fim desde o começo Vem me contar o que vai lá dentro de ti Guardado no fundo do peito E velejar no fundo do peito E velejar no punhado azul desse mar E te ter por perto E te ter por completo E ter você bem perto de mim Bem perto de mim Bem perto de mim Da 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 da